Olá, vamos apresentar para você aí um pouquinho, você interessado em nosso curso online, um pouquinho do conteúdo que está disponível aí dentro da nossa plataforma. Lembrando aí que a nossa plataforma, dentro desse curso e o curso Master, que vocês estão vendo aí no vídeo, contém mais de 300 vídeo-aulas, então a gente vai dar um resumo um pouco geral sobre um pouco do conteúdo que está disponível na plataforma para você aí, interessado em um conceito diferente, diferenciado na formação de cães. Estamos aqui na página inicial aí do curso, né, dentro do próprio curso, né, aqui a gente está apresentando um pouco do conteúdo, dentro dos conceitos e fundamentos que é importante, né, trabalho de processo de associação e privação, você entender o que é o processo de associação e privação. Também a apresentação aí, para você entender um pouco dos comportamentos respondentes, comportamentos operantes, essa aí é a base aí, né, dentro do conceito aí, para o treinamento, a formação dos comportamentos, que aí é indiferente para qual a finalidade que você busca, né, se ela é uma obediência para cães de residência, uma obediência de alto rendimento, cães de utilidade, né. Então, você está vendo aí também um pouquinho aí que a gente vai apresentar em várias aulas aí a pirâmide do aprendizado, né, que é a base para aí a aplicação, a formação dos cães, né, e aqui a gente está apresentando aí um pouquinho do sistema, aqui na realidade a gente está mostrando para vocês verem que muitas das aulas que estão dentro da plataforma contém várias vídeo-aulas dentro de uma única aula, né, para que vocês possam entender. Por isso que é importante que você, né, deixar bem frisado, você que está estudando, você que vai estudar, que tem interesse, você levar à risca o passo a passo, não somente assistindo as vídeo-aulas, mas estudando, como é o caso dessa aula de explicação, né, do módulo 11, que é o módulo já de início das aulas práticas, né. Você entender o que são as fases, o que são os estágios entre as fases, como trabalharmos com os reforçadores, com os marcadores, com o sistema aí, com o processo do luring, né, e entre outras coisas. Também você vai aprender aí a conhecer todo tipo de material que você vai poder estar utilizando aí dentro do trabalho, como nós vamos aplicar esse material de forma correta, né, como por exemplo, o uso direcionado da guia, como vocês estão vendo aqui nesse vídeo, agora por exemplo, nós vamos ensinar para você o que é o luring, através, são aulas que você vai ver aí o cão atuando, nós ensinando e fazendo a explicação. Então, você vai aprender a construir a base, né, dentro da base você vai dar os direcionamentos, como falei aí já anteriormente, se é para o trabalho de residência, se é para o trabalho de um cão de residência, um cão de alto rendimento e assim por diante. Então, você pode estar observando que dentro do nosso curso aí, ele é repleto e rico em aulas, né, além de tudo isso, nós damos o suporte para você, né, aluno, nós damos o suporte para você ou via WhatsApp, ou através de lives privadas, só com o professor e o aluno, ou lives privadas em grupo. Quando são lives privadas em grupos, nós deixamos elas salvas, onde os alunos que estão estudando ali, dentro daquele tema, dentro daquele conteúdo, podem acessar, que vão servir para o seu próprio auxílio e respaldo aí das suas dúvidas também, né. Então, você tem esse grande diferencial. Além de tudo isso, né, nós ensinamos aí todas as ferramentas que existem no mercado, né, para a referência, a construção dos exercícios, como vocês podem ver em todos os exemplos de vídeo-aulas, passo a passo. Lembrando aí, como eu acabei de falar, em uma única aula você vê dois, três, quatro, às vezes até seis, sete, oito vídeos. Por quê? Por qual o motivo disso? Para que você possa, né, você que é iniciante, você que é leigo, você que já é um treinador que está há certo tempo no trabalho com cães, você que já é um veterano, quer mudar aí o seu conceito aí dentro de um processo de aprendizado, né, para que você possa aí obter os resultados que você busca, né. Então, assim, como eu disse anteriormente, o trabalho, o desenvolvimento, ele é passo a passo para atingir todos os objetivos e alunos, né, dentro das suas formas de entendimento, né. Por isso que ele é subdividido passo a passo, né, é o que nós chamamos de step by step. Bem, você vai aprender aí, obediência avançada, trabalho direcionado para a obediência de cães do rendimento, usando o sistema, o que vocês estão vendo agora, por exemplo, nesse vídeo, o banco do treino do banco estático, né, do trabalho do place board, né, onde nós abordamos aí a formação na base, as fases, né, seguindo o conceito da pirâmide, a formação na base, seguindo a parte A, que nós denominamos de fase genérica, fase discriminativa e a fase da diferenciação, quando é cães para alto rendimento, cães para obediência de esporte e assim por diante. Então, vocês vão compreender, indiferente do seu grau de conhecimento, tudo relacionado ao trabalho e desenvolvimento com cães na parte de obediência. Por exemplo, aqui, nós estamos ensinando em alguns vídeos, vídeo-aulas, né, a personalidade, canalidade do cão. Por quê? Porque é importante que você conheça o aluno que você vai estar atuando, as suas características, e aqui nós detalhamos para vocês, em aulas bem didáticas, para que você compreenda e vá aprender como fazer, né, o que nós chamamos de análise programática do comportamento lá na residência do cliente. Então, nós passamos, são inúmeros vídeos, aulas, por exemplo, esse é o módulo PET, né, que vocês estão vendo, são inúmeros vídeos, inúmeras aulas e constantemente, né, constantemente estamos sempre atualizando a nossa plataforma com aulas novas, com aulas bônus, como vocês podem ver no canto do vídeo, aí, ó, isso aí são aulas bônus. E nós colocamos, né, dentro do conteúdo, por exemplo, do conteúdo PET, né, para que você possa entender as dificuldades que você vai ter em aplicar o programa de aprendizado, para aplicar o sistema, qual o momento de usar determinado equipamento, qual o normal momento, qual o momento de aplicar as correções, qual a forma correta de aplicar os estímulos, e como iniciar, de fato, o aprendizado na residência com o cliente, para que você possa obter resultado atingindo as necessidades do cliente, né, entendendo o cão do cliente e assim por diante. Então, é, por exemplo, esse módulo PET é um módulo muito rico. Aqui nós estamos em um outro módulo, que é o módulo de regeneração de comportamento agressivo, ele é um complemento de todas as outras partes, nós ensinamos a utilização de equipamentos, quais são os equipamentos corretos para utilizar, né, você vai aprender a entender aí os tipos de agressividades, como nós vamos trabalhar em cima disso, né, compreendendo os tipos de agressividade para poder trabalhar e estabelecer o programa de acordo com o cão que nós vamos estar manipulando, vamos estar interagindo, né. Então, é um conteúdo também rico em detalhes, né, e que ele vai seguir um cronograma desde lá do princípio dos primeiros módulos, né, por isso que eu digo, é importante para você que já é aluno da plataforma, para você que vai entrar no nosso curso online, você entender todo o sistema para poder aplicar para qualquer tipo de cão que você vai estar atuando. Bem, você vai também dentro desse curso estar entendendo, como vocês estão vendo aí, o trabalho de proteção com cães, desde a aplicação dos materiais, como vocês viram ali, seleção do cão ideal, o que é o trabalho de pre-drive, nós explicamos aqui bem detalhado para você, o que é o trabalho com filhote, né, com filhote, e são aulas bem dinâmicas e auto-explicativas, os equipamentos, como o Flexpoli, igual você está vendo aí, vocês vão ver aí, o passo a passo da construção do cão para o trabalho de proteção, né, onde você futuramente vai direcionar lá para o que você busca, certo? Para o trabalho de situação real, trabalho de esporte, trabalho de cão na residência, então nós ensinamos tudo aquilo que você vai encontrar de dificuldades, nós mostramos em vídeo-aulas, que achamos interessante, e que você vai encontrar de dificuldades no seu dia-a-dia, porque todo o conteúdo do nosso curso é assim, desde a parte de obediência até a parte de proteção, porque trabalhar com cães fácil é fácil, agora você desenvolver, você modificar, direcionar cães problemáticos, cães difíceis, cães teimosos, e etc, esse é o problema, né, essa é a grande dificuldade de encontrar, então você vai ter dentro desse curso, desse curso, todo esse conteúdo, não podemos mostrar todo o conteúdo, porque são mais de 300 vídeo-aulas, como eu falei para vocês, que são administradas no trabalho passo a passo, por exemplo, você vai ter aí todo esse acesso detalhado, para que você tenha o resultado que você busca com este ou aquele cão, vale lembrar que, como você pode estar observando aqui nessa própria parte do vídeo, o nosso curso tem 22 módulos ali, mas você vai ganhar de brinde dentro desse curso, o módulo 23, que é o módulo de paro de substâncias, passo a passo, de tudo que há de atualizado dentro do trabalho de formação de cães para paro de substâncias. Tchau,